Boa tarde, olha só, eu estou aqui hoje com o terceiro ano C, fazendo mais uma aula, uma atividade de práticas experimentais e olha que gracinha, eu sou a professora Edileuza, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, o seu joinha e os seus comentários e olha lá, mais uma atividade aqui que as crianças estão amando. Vocês estão gostando da experiência, gente? O que é que está virando? Pode pôr as mãos perto para vocês observarem. Não é para pôr a mão no prato, tira a mão do prato, tá bom? O que é que vocês estão observando aí nessa experiência, gente? Um monte de cores, as cores estão se misturando, gente, olha que bacana. O que vocês acharam dessa experiência? E qual que é a próxima que vocês estão aguardando para eu fazer com vocês? A do ovo. Então hoje eu estou aqui com o terceiro ano C, nós já fizemos uma outra atividade de práticas experimentais, uma outra atividade de matemática, né? E agora eles estão fazendo essa atividade. Olha que cor mais linda, gente. Vocês gostaram? Sim! Olha só aí a transformação, né? Então vai virando um arco-íris. Eu tenho certeza que vocês iam gostar muito. As outras salas participaram também. Manda um beijo todo mundo aí para o canal do meu canal lá no YouTube, gente. E até uma próxima com mais práticas experimentais com a Pro Edileuza. Tchau! Fala tchau, gente! Tchau!